Nesses tempos de pandemia de novo coronavírus, experiências de solidariedade têm se multiplicado em todo o mundo. E em Teresina, uma experiência tem chamado a atenção. É um projeto idealizado pelo Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação na Universidade Federal do Piauí, que tem ajudado muitas pessoas a cuidar da mente. Profissionais de saúde mental têm disponibilizado um pouquinho de tempo, de maneira gratuita, tentando amenizar efeitos do estresse e também da depressão. Esse grupo tem por objetivo conectar pessoas que precisam de ajuda com pessoas que podem ajudar. Pessoas que necessitam de alimentos, materiais de limpeza e de higiene, equipamentos de proteção e dentre outros produtos e materiais que nesse momento de pandemia as pessoas não têm como comprar, não têm como adquirir e estão precisando de ajuda nesse momento. Além desses serviços, nós também estamos oferecendo atendimento psicológico gratuito, onde nós conectamos pessoas a profissionais de saúde mental. E essas pessoas entram no nosso site, preenchem o formulário e nós conectamos esses profissionais a essas pessoas que precisam de atendimento psicológico nesse momento. Quem quiser colaborar também em outras áreas, pode procurar o Núcleo e oferecer um pouquinho do seu tempo e ajudar o próximo. Até o momento nós já atendimos mais de 115 pessoas, temos mais de 120 atendimentos, mas também precisamos de profissionais para poder colaborar com a gente. Então você, profissional de saúde mental, que queira colaborar com a gente, basta enviar um e-mail para a gente ou acessar as nossas redes sociais, mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai entrar em contato com você para que você faça parte também dessa rede. O nosso site é nojoquesolidariedade.site e lá tem todas as informações, todo o passo a passo, então se você estiver precisando de atendimento psicológico ou se você for um profissional de saúde mental que queira colaborar, entre em contato com a gente, que a gente fortalece essa rede.